Olá, queridos amigos e amigas, bem-vindos a mais uma liturgia diária. Inscreva-se no canal, deixe o like no vídeo e compartilhe com seus amigos. Liturgia do dia 26 de abril de 2023, terceira semana da Páscoa, quarta-feira, primeira leitura, leitura dos Atos dos Apóstolos. Naquele dia, começou uma grande perseguição contra a Igreja de Jerusalém. E todos, com exceção dos apóstolos, se dispersaram pelas regiões da Judéia e da Samaria. Algumas pessoas piedosas sepultaram Estevão e observaram grande luto por causa dele. Saulo, porém, devastava a Igreja, entrava nas casas e arrastava para fora homens e mulheres, para tirá-los na prisão. Entretanto, aqueles que se tinham dispersado iam por toda a parte, pregando a palavra. Felipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Felipe dizia. E todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos processos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande alegria naquela cidade. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vim de ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor. Ele domina para sempre com o poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira. Evangelho O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não terá mais fome e quem crê em mim nunca mais terá sede. Eu, porém, vos disse que vós me vistes, mas não acreditais. Todos os que o Pai me confia virão a mim, e quando vierem, não os afastarei. Pois eu decido o céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor.